Eu acho que quando eu danço é como se a minha mente se esvaziasse, e aí eu entrasse em conexão com a minha versão mais pura, mais sincera. Para ser bailarina você precisa ter muita dedicação, porque o dia a dia é muito dolorido também, às vezes muitos machucados, muita repetição, então se a gente não tiver disciplina e ter foco, eu acho que fica ainda mais difícil. Quando eu estou passando por uma situação complicada, eu uso a dança quase como um refúgio. Eu sinto meu corpo ficar muito leve, eu sinto fluidez, como se ela me levasse para outro lugar. Meu nome é Fabiane Guerrara e eu sou bailarina. Meu nome é Fabiane Guerrara e eu sou bailarina.